Saindo de dentro das quatro linhas, vamos trazer aqui no 98sports a palavra do Rubens Menin e também do Sérgio Coelho. O Rubens Menin usou suas redes sociais ontem para falar sobre a questão financeira das dívidas da SAF, que a SAF do Atlético vai trazer, que vai custear essa SAF atleticana. As dívidas do clube são dívidas pesadas, dívidas muito grandes. E o Rubens Menin trouxe detalhes, inclusive dando até um prazo para que o Atlético possa quitar essas dívidas. Com a palavra, Rubens Menin. Em relação às dívidas, é interessante, a SAF absorveu todas as dívidas. Mas tem um ponto que eu quero destacar, viu, Sérgio? Quer dizer, essa entrada inicial de 900 milhões, ela quitou dívidas, sobraram algumas dívidas, só que agora elas são mais gerenciáveis, elas vão ter taxas menores, elas vão ter alongamento de prazo e que o Atlético, com uma boa gestão, ele tendo superávit operacional, que é o objetivo da SAF, ele vai pagando essas dívidas num período, assim, relativamente curto, de três, quatro anos, talvez. E aí, assim, nós vamos realmente ficar com uma SAF redondinha para poder investir e o Atlético tem aquele espaço lá na frente entre as potências do futebol. Tem um último ponto que eu queria dizer aqui, é sobre o valor eixo do Clube Atlético Mineiro Galo. Foi de 2 bilhões e 100 milhões de reais. Os três maiores clubes que fizeram recentemente SAF no Brasil foram avaliados por 2 bilhões e 100 milhões de reais. Os três juntos. Os três tiveram avaliação somadas igual à avaliação do Atlético. Então foi um valor eixo. Colocou o Atlético como das melhores SAFs do futebol brasileiro. Está aí o Rubens Menino e também o Sérgio Coelho. Sérgio Coelho, vale recapitular, reeleito presidente do Atlético Associação. Ele que foi reeleito, chapar única, já tomou posse junto com ele e o Márcio André de Brito como vice. Sérgio. Valeu demais, Silveirinhas. Estaremos juntos amanhã de novo. Obrigado pelas informações. Aliás, daqui a pouco você poderia voltar para chamar o treinador do América, do Sub-20, já que você é o setorista do Coelho, para que nós possamos ouvir. Já ouvimos do Atlético e do Cruzeiro. O Coelho estreia hoje na Copa São Paulo. Aí você volta, pode ser? Ah, desligou o microfone. Eu entendi que era claro. Ô, Cabido, quando temos uma palavra de uma figura importante como é o Rubens Menino, como nós já falamos isso pelo lado do Cruzeiro, com o Ronaldo, com o Pedro Lourenço, o torcedor leva muito a sério, o torcedor, o Menino falou que em 3, 4 anos, ele usou um talvez, depois. Ele falou, 3, 4 anos, talvez. Mas eu vou tirar esse talvez, por minha conta e risco. Quando ele fala 3, 4 anos, é um prazo relativamente curto para 2 bi de dívida. É curto, é bem curto. Para uma SAF recém-criada. Mas o Atlético, ele teve uma vantagem em relação a isso, né? Aporte? O aporte. O próprio Rubens Menino, ele cita 900 milhões de aporte. Isso. A gente está falando aqui de uma dívida bilionária, mas você está colocando ali de aporte inicial 900 milhões. É quase um bi para aportar essa dívida e facilitar os trabalhos de quem vai continuar o trabalho dentro da SAF do Atlético, né? Ele fala 3, 4 anos, mas eu não acredito que seja só esse prazo, não, tá? Eu acho que se a gente levar muito ali no limite, talvez, da nossa paciência, os 6 anos, CJ, o Atlético vai estar praticamente leso de qualquer problema. O que é o prazo da SAF? Exatamente. O SAF, a lei, são 6 anos para você pagar 60%, e aí você ganha mais 4 para pagar os outros 40%. Exatamente. Você tendo até 10 anos de quitação da dívida completa. E o Rubens Menino, ele cita isso bem, né? As dívidas que sobraram são completamente gerenciáveis. Ele pode esticar um pouquinho o prazo, ele pode trazer o prazo um pouquinho para ele, ele pode resolver essas dívidas do jeito que ele achar melhor e conveniente para aquilo que o Atlético está fazendo. Então, a SAF do Atlético, realmente, ela vai ajudar o Atlético a chegar num patamar nunca antes visto aqui no futebol brasileiro. O Atlético chegou a pagar 200 milhões de juros por ano. É, gente, maluquice. Tem base isso. São números assustadores. Não tem como você gerir, obviamente, que aí empresas, né? Tem um terço de faturamento. É, 200 milhões é muito dinheiro. E aí, se quitou essas dívidas que tinham maiores juros, e se fala, mesmo que esse talvez dele possa chegar a 6 anos, como o Cabido falou, o talvez, dê uma brecha para aumentar 1 ou 2 anos, mas que seja 6 anos. Eu, como credor, se eu fosse credor, ia falar, pô, 5 anos, na certeza de que eu vou receber parcelado até lá, eu acho que os credores... Antes disso do que nunca, né? Exato, porque teve um momento da SAF, em algumas SAFs, que os credores falaram assim, gente, eu não recebo isso mais. Eles queriam que ficasse a associação, mesmo com uma péssima gestão, em alguns momentos a FIFA vinha e esses credores eram obrigados a receber em algum momento. Então, com a SAF, alguns perderam a esperança. Mas, dessa forma, eu acho que está muito legal, eu acho que está bom para as partes, as coisas se organizando. Não tem esperança, não, todo mundo vai receber, né? Eles são obrigados a pagar em 10 anos. Senão a SAF perde o valor dela. O problema é o prazo, porque 10 anos, realmente... Tem gente que é mais velha, né? É, exatamente. Tem gente que até 10 anos não vai estar aí mais para receber, né? Muita gente não vai estar aí mais para receber. Quando eu falo é a sensação, sabe? Conversei com algumas pessoas que são credores de clube, os caras, pô, nunca mais vou receber, sabe? Umas coisas assim. Que, na verdade, não é, né? Existe uma lei e esperamos que ela seja cumprida, né? Porque chega daqui a 10 anos para chegar lá uma canetada e falar, não, você tem mais 5? Infelizmente, infelizmente, pode acontecer. Exatamente. Esperamos que não, né? Esperamos que não e a gente está aqui para tentar cobrar, né? Se acontecer isso, vão associar a SAF. Se acontecer a canetada. Mas muito legal o prazo, esperamos que isso aconteça, seria muito bom para o futebol, em geral. É que esses 900 milhões, né, Gris? Quando você tem o aporte, você chega a dívidas de curto prazo, olha, você está devendo 100. Aqui, quer receber 60 à vista? Quer receber 50? Te dá um poder de negociação muito grande. Você ter o dinheiro na mão te dá um poder de negociação muito grande. Vamos parcelar em menos vezes? Você vai decidir quem você vai colocar na frente, né, na hora de pagar. Então, é que é a vantagem, entre aspas, de certa forma, do Atlético não ter feito a recuperação judicial, né? Porque a recuperação judicial, ela divide em grupos e tem ali as prioridades que tem que receber na frente dos outros. Quando você não faz, como o Atlético não fez, até porque não fez também, porque boa parte das dívidas eram das pessoas que compraram o clube, né? E pra eles não interessava entrar na fila, isso te permite fazer esse tipo de negociação. E certamente vão conseguir abater muito mais do que os 900 milhões. Com os 900 milhões, embora boa parte desse dinheiro aí deva ter entrado no operacional inicialmente, né? Acredito que uma parte... Ah, é muito dinheiro, gente. É muito dinheiro. Tinha até isso. É muito dinheiro. Eu não lembro de cabeça qual era. Mas eles especificaram na época... É porque eu vou pesquisar. Não lembro. E o grande ponto, que... É claro que aí nós estamos falando como quem pensa no futebol do Atlético, que não é como quem pensa nos credores, né? Que pro credor é muito ruim. Mas esse prazo que ele fala de 3, 4 anos não é nenhuma necessidade pro clube, né? Porque a partir do momento que você conseguiu reduzir muito a dívida, você pode trabalhar um pouquinho alavancado, não é problema, né? Você ter dívida pra um clube que fatura 600, 700, 800 milhões por ano não é um problema. O Flamengo tem dívida ainda. Gente, Real Madrid e Barcelona tem dívida. Exatamente. As grandes empresas, elas fazem dívidas. Elas trabalham ali alavancadas. Depende do valor que você comprou o dinheiro, né? É, o problema é quando a sua dívida, ela se torna uma parte gigantesca do seu faturamento, como era o caso do Atlético. Faturava aí 550, 600 milhões por ano e pagava 200 milhões só de juros, né? Isso inviabiliza o seu negócio. Mas a partir do momento que você reduziu muito essa dívida, você alongar esse prazo pra pagar em 10, 12, 15 anos, pro clube deixa de ser um problema.